E começa a partida! Ótimo chute realizado pelo Regens. Eu vi como a saída das páginas da sua primeira campanha de ataque. Pessoa, defesa do Regens, é um passo conectado com o BB-14, Marcos. Bola posicionada na linha dele. 37 Jaias, resolvemos. É, o domínio do B. Mais uma vez, ele criou a C. 3 Jaias, os dois jogadores foram fechados. Caralho! Parambiental! Marcos. Ótimo realizado pelo Regens. Próximo Gole galleries, 5 o cardíaco, Play-out realizado pelos Bairros Mais de 73 O snap mal realizado ali Deu uma pegadinha jogada ali Só não conseguiu Computo antes de partir Segundo atacador Segundo atacador Tentatinho ele corrido Agora o Flash vai te apagar Para a defesa do Brown Spiders A pressão não tinha 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 Mas já foi parada Clérigo despossinado na linha de 11 yards Corriu a pressão Mas logo parada Tentativa de chute 8-0 O jogador A pressão não tem Mas ainda mais A pressão não tem A pressão não tem Um grande ataque do Brown Spiders na linha de 20. Um grande ataque do Brown Spiders na linha de 20. Um grande ataque do Brown Spiders na linha de 20. Um grande ataque do Brown Spiders na linha de 20. Um grande ataque do Brown Spiders na linha de 20. Tentei uma joga do seu campo de ataque. Tentativa de passe. Passe mal. Segura pra 10, Zeb realizado. Tentativa de passe. Opa! Houve um liguezinho ali. Do TV pro número 20. Passe mal. Snap realizado. Tentativa de passe. Opa! Falta na jogada. Snap realizado. Bala funcionada. Chute executado. E... Tá lá! 7 a 0 pra Spiders. No quarto, Spiders começa chutando e... Bem! Ótimo chute executado pra Spiders. Obre tiro 1 atrás. Atrapalha jogada de Fred. Obre tiro 1. Obre do Flavio. Obre do Flavio. O 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 Flavio. Acho que. Saparianizado. Corrida cenário. O Flavio 40 no leve. Ótima corrida. O Zep realizado, tentativa de passe, mas o CB está sob pressão, fez o encontro no velho, mas não conseguiu derrubar, o Zep realizado, muito alto o Zep, agora que vem contra empolos, e o número 59 estava lá, mas o chute realizado, um ótimo chute lá atrás, o número 39 pegou a bola, começou a campanha de corrida, procurou um buraquinho, achou, foi bloqueado pelo número 19 do Neste. Aqui é o nosso recorde de audiência, dois espectadores, vamos arrebentando. Zep realizado, teve 14 posições para passar, os pontos foram visitados, o número 32, o Biela e o SB, conseguiu provocar as 1 ajaras. Zep realizado, o redacionário que vende, mas já foi o primeiro 5,5 metros. 5,5 metros. 5,6 metros. 6,6 metros. Fala, isso está louco, velho. 5,6 metros. Cara, olhe ali o forçador ali. 7,7 metros. 8,7 metros. 6,7 metros, acho que. 3,7 metros. 4,7 metros. 5,7 metros. 6,7 metros. 5,7 metros. 7,7 metros. 7,7 metros. 7.7 metros. Passe, passe para longe, conectado para o campeonato de golpes. Ficou realizado, foi relacionado com o de roupa. A Máximo foi um bagulho sozinho, tá? Ficou realizado e foi aí considerado um bom chute pelos juízes. Ótimo chute realizado agora pelo 87 Richter. Pela recepção agora do Leggits. 1.13 corre para fugir. 1.43 tem tanta trevas e acabou escapando o Doteco. Agora uma nova campanha de ataque do Leggits. Na linha de 22 jogas. Ficou realizado pelo Leggits. Corrida acionada com o número 30. Ótima corrida pelo menos. Corrida realizada pelo Leggits. Tentativa de passe. Corrida acionada com o número 30 do Leggits. Ótima corrida. Corrida resolveu. Corrida foi de dor. 1.14. Mas ele 31. 39 já estava lá. Primeira para 10 novamente agora, O Leggits. Pra linha de 34 só campo de ataque. Corrida acionada no meio. 7.9 Leggits. Tentativa de passe. Corrida foi em pressão, mas conseguiu. Pega o time-out. Acompanha, chulaça. Bem-vindo. Provisão do LL, 38, seu campo de ataque. Correndo essa área por 21, mas já pararam. De 50 já. Deporam o ataque. Pola posicionada, chute executado. Tá lá atrás, será que foi lá? Bem, o chute realizado, deu no médio. Ótimo chute. Chute baixo, porém longe. Pola pegou no 39. Escapou de um técnico, se apodou, ficou o Sassaricão. Continua em jogo, olha a raça do garoto. Galinha de 22, seu campo de defesa. Primeiro para 10. Tentativa de passo 14 com 33. Tentativa de passo 14 com 11. Tentando conectar com 8, mas não consegue. Segunda para 20. Agora o Gospire só traz. Tentativa de passo 14 com 11. Passe executado no 14. Tentando conectar com 2. Passe bola intensificada pelo número 1. Escap realizado pelo Leites. Corrida assorada com o número 30. Acabou não ver. Step realizado, step alto, só que o quarterback conseguiu pegar. Escapou do tempo no 50. Mas o 26 está lá, que não vai vencer no 50. A gente fez um trachá aqui. Prioridade não é de tentar confundir com o intervalo. Step realizado. Tentativa de passo número 4. Passe longa. Vai em direção número 13. Mais um parênto aí. Pra cara tá em câmera. Eu ia ao par, tá pra 15 agora. Step realizado. Tentativa de chute para a Frius. A bola foi longe, mas deram uma relada. E... Bum! Deu uma pipocada. Deu uma pipocada. Ele era no número 13. Mas conseguiu recuperar o projuízo. Correndo ótimo. Botou o carro dele. Mas o 13 segurou a camiseta aqui. Step realizado. Tentativa de passo para o Zander Passe. Passe longo para o 1.87. Passe conectado. E o número 20... Quer dizer, com o Herégio? Não, não. Não, não. Eu só morar nesse momento. O Zep realizado. Corrida acionada com o número 30. Mas já... Sendo parado. O Zep realizado. Tentativa de passo que é bem. Mas muito bem marcado. Sobre pressão. O Zep realizado. Água aqui. Água, água, por favor. Zep realizado. Um pouco alto. Punch um pouco não executaram. Mas a bola acabou indo longe. O Zep realizado. O Zep realizado. O Zep realizado. O Zep realizado. Corrida com o 82. O 91 lá atrás. O 92 tentou pegar. Acabou agampando. Mas o 26 estava lá. Snap realizado. Tentativa de passo que é bem. O 7. 81. Passe conectado. Mas o Rolando. O Rolando já estava no campeão. Snap realizado. Tentativa de passo número 7. Passe logo. Mas não conseguiu. O Zep realizado. Snap realizado. Punch chutado. Um ótimo punch. Foi longe. O Zep realizado. O Zep realizado. O Zep realizado. Tentativa de passo que é até daqui número 9. Passe o Rolando. Só que foi longe demais. Terceira para o 9. Dois pais. Da linha de 16. O BNB 15. O Zep realizado. E foi sacado. O Rolando 88. Ele estava perdendo mais ou menos. Os 12 jardas. Segundo a minha visão topográfica. Snap realizado. Punch executado. O BNB 15 foi um ótimo punch. Agora o Rolando 87. Retornando. O Zep realizado. O Zep realizado. Corrida acionada com o número 30. Só põe o primeiro tempo. Com as duas. Só põe o segundo. O Rolando 88. Tem que correr. Tem que correr. Tem que correr. Se eu tiver. Dá uma manjada. Já a outra. Ah, segundo lugar é o morro. Tentativa de passo número 7. Estava só. O Zep realizado. Tentativa de passo número 7. Sobre pressão. Mandou lá no fundo. E o Zep deu pelo 46. Desculpe. Fazendo uma ótima corrida. O Zep realizado. Tentativa de passo. Passe longo. Mas muito longo. Zep realizado. Tentativa de passo. Um passo curtinho para o Rosalinho. Mas... Para o passo. Zep realizado. Se posiciona para o passo com a TV. Passe longo. Mas, óbvio. O Zep se posiciona para o cante. Zep executado. Um pouquinho alto. Só que... Deu errado. E o corredor que levantou. Resolvendo as metas pelas. Ai! Do Zep. Do Zep. Do Zep. Do Zep. Trinta. Noito. Socau por defesa. Primeiro para 10. Agora a passo conectado. Do 14 para o 39. Zep realizado. Corrida acionada com o número 20. Tiago Tuleschi. Conseguiu maior jogando o espinho. Ótimo. É certo. Da linha de 34 jardas do ataque. Passe longo do Michael. Mas quase interceptado. Zep frente. Agora correndo novamente. Só para o número 20. Costurando. Conseguindo muitas jardas. Ótimo. O Zep realizado. Corrida acionada com o número 28. Ganhando 5 jardas. Cadê a linha de se vai lá? É. Primeira para 15. Spiders. Primeira para 19. Agora vão Spiders. Da linha de 34. Do seu campo de atapa. Corrida acionada com o tábio. O número 28. Tem dois bloqueios. Mas foi pego ali logo pelo número 55. Tentativa de passe agora para o número 87. Passe conectado. Ótimo. A equipe de atuação. Seis bloqueadores. Conseguindo muitas jardas. Faz um meia a meia. Agora vão Spiders. É um de volta. Da linha de 26. Do seu campo de ataca. 24. Perdão. Tentativa de passe conectado. Você está. Ah, eu não imaginei isso. Boa posicionada. Acharam que deu o câmera. Eu falei não. Ele estava no... Posiciona e passe. Vai ter back. Passe executado. Já conectado. É o número 33. O Logan. Parece que o Spiders vai tentar um avanço. O Número 20 consegue avançar, mas já está exercitado em mais de um pouco. Conseguiu o first down ainda. Primeira para a bola agora. Corrida nova. Corrida nova adicionada com o 20, mas já... Corrida nova adicionada com o 20, mas já chegou o outro. Segura para a bola agora. Corrida nova com o 28, o Taurus e... 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 Chute realizado e... Bateu na palma e não foi ganho. Chute agora do 87. Bom chute alto e lógico. O mando... Univir de receita. Agora os três minutos. Eu tenho que avançar. Ótima avança agora do 23. Continua avançar. E muito mais já esteja. Pensei em passar mais. Foi derrubado. O que você anda ali, né? O Praticloaca, o Taurus. O HP vai ser ganhou para o Nense? Snap realizado. Tentativa de paz no meu quarto. Sobe pressão. Fugiu da pressão. Escapou no 50. Escapou no 52. Quase no... Ele acha que aqueles negros... Ah, não quero ver. Snap realizado. Pulsar alto para passe. Tentou conectar, mas não conseguiu um passe. O que você anda ali, né? O que você anda ali? O que você anda ali? Sempre realizado. Tentativo de paz no meu quarto. Ficou a ciscão lá atrás. 94 quilômetros, não pegou. E veio a secretário pelo... E aí você se posiciona agora para o fundo. Time out agora pedindo o trein. Também não pegou aqui... Desapreadizado. naw. Chute realizado. E... 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 Foito! Primeira pela Madernysberry ilha de... 24 joguinares, mais ou menos no seu campo de defesa. Utop! Ficou damitado. Ficou damitado. De novo Lucas Está realizado, corrida acionada com o número 20, ótima corrida, dano subiu, passou por outro, girou, um foi parado, mas temos uma feia de navegada e a treta continua. Está realizado, se prepara para o passe. Corrida agora, acionada com o número 28, vai estar rebancando a galera aí, muita gente. O cara está expulsando pelo punch. Caramba, eu não sei o que é isso aí. Onde o senhor não, para o que vai passar e... Não deu boa. Está realizado, tentativa de passe, número 4. Out of pressure, passou, boa! Está realizado, tentativa de passe, passe longo e... Interceptado pelo número 29, disparo de parede e continua correndo, mas já foi peço. Está realizado, corrida acionada com o número 20, percussão em diante. Um momento, segunda para cinco. Passos para cinco. Passos para o número 27, mas sem avanço, tentou lutar um pouquinho lá... A terceira é para a 10 Spiders. 6, 4, 5... Se apenas há tentativa de passe. Passe para o Aleutão, com o 87... E o Leipzig vai! E o Leipzig vai ter que pegar a perna! A gente vai embora porra! Agora a corrida acionada com o Taos, o primeiro dos jogadores que ele tem com o meu pão, o João André recuperou o Lays mais simbolo. É verdade, vamos até, que eu trouxe o Canadá lá. Isso. Tentativa, bola posicionada, vai para Elisal, tentativa de passe agora, sobre pressão, aproveita o método em cima, mas ele deu uma bala, vai para Elisal agora, Elisal. Não sei se você lembra, 2009, o que que era. Tentativa de passe, o jogador de passe, escapou no 94, agora está em 52, deu um tag. Tentativa de passe, escapou da pressão, mas caiu. Jogada realizada, a corrida acionada, porém não houve sucesso. e até a próxima.